Capítulo 3. Tradição, tradição. Entrei em meu quarto e como que magnetizado, fui atraído por aquela grande Bíblia negra. Era a única Bíblia em nossa casa. Mamãe e papai não tinham uma. Eu não sabia de onde ela viera, mas fora minha desde quando podia lembrar. As páginas mal tinham sido viradas desde a nossa chegada ao Canadá. Mas agora, orei. Senhor, o Senhor precisa mostrar-me o que aconteceu hoje. Abri a escritura e comecei a devorá-la como um homem faminto que acabou de receber um pedaço de pão. O Espírito Santo tornou-se meu professor. Eu não tinha ideia disso no momento, mas foi exatamente o que começou milagrosamente a acontecer. Os rapazes da reunião de oração não me disseram. Olhe, é isto que a Bíblia diz. Eles não disseram nada. De fato, não imaginavam o que havia ocorrido durante as últimas 24 horas. Como é natural, eu também não contei nada aos meus pais. Comecei lendo os evangelhos. Descobri-me dizendo em voz alta, Jesus, entre em meu coração. Por favor, Jesus, entre em meu coração. Versículo após versículo, eu vi o plano da salvação se desenrolando. Era como se eu nunca tivesse lido a Bíblia antes. Eu disse, ó meu amigo, ela estava viva. As palavras jorravam de uma fonte e eu pepi livremente dela. Finalmente, às três ou quatro horas da manhã, envolto numa paz tranquila que não conhecera antes, adormeci. Participando. No dia seguinte, na escola, procurei aqueles fanáticos. Ele lhes disse, gostaria que me levassem à sua igreja. Eles me falaram sobre um encontro semanal que frequentavam e se ofereceram para levar-me dois dias depois. Naquela noite de quinta-feira, eu me achei nas catacumbas. Era esse o nome que lhes dava. O culto se parecia como o da reunião de oração na escola. As pessoas levantavam as mãos, adorando o Senhor. Desta vez, porém, eu fiz o mesmo. Jeová Jirê, meu provedor, sua graça é suficiente para mim. Eles repetiam cantando. Gostei dessa música desde a primeira vez que a ouvi. E gostei ainda mais quando soube que foi escrita pela mulher do pastor, Merla. Seu marido, Merle, era o pastor daquele rebanho vulgar. A igreja catacumbas não era uma igreja típica. As pessoas que a frequentavam era apenas um grupo exuberante de cristãos que se reunia toda noite de quinta-feira na Catedral de São Paulo. Uma igreja anglicana no centro de Toronto. Aqueles eram dias do movimento de Jesus, em que os chamados hippies estavam sendo salvos, mais depressa do que conseguiam cortar seus cabelos. Por falar nisso, eu também não me sentava numa cadeira de barbeiro há algum tempo. Olhei em volta. O lugar estava lotado de rapazinhos, como eu. Você devia ver. Eles estavam saltando, dançando e fazendo um barulho alegre diante do Senhor. Era difícil para mim acreditar na existência de um lugar assim. Mas, de alguma forma, desde essa primeira noite, eu tive o sentimento de pertencer. Venha. No final do encontro, Mervyn disse Todos que quiserem fazer uma confissão pública do seu pecado, venham para a frente. Vamos orar com vocês, enquanto pedem para Cristo entrar em seu coração. Comecei a tiritar e tremer. Mas pensei, acho que não devo ir, porque já sou salvo. Eu sabia que o Senhor tomara o controle da minha vida às 5 para as 8 da manhã da segunda-feira. Estávamos na quinta. Você já adivinhou. Dentro de segundos me vi andando pela nave, o mais depressa que podia. Eu não tinha uma noção exata do motivo que me levara a isso, mas algo dentro de mim dizia, vá para lá. Foi nesse instante, num culto carismático, em uma igreja anglicana, que este pequeno e bom católico de um lar grego ortodoxo fez uma confissão pública de sua aceitação a Jesus. E disse eu, estou pedindo que seja o Senhor de minha vida. A Terra Santa não podia se comparar com isso. Era muito melhor estar onde Jesus estava do que onde ele costumava estar. Naquela noite, quando cheguei em casa, eu me sentia tão cheio da presença do Senhor que decidi contar à minha mãe o acontecido. Não tive coragem de contar a meu pai. Mamãe, tenho de contar-lhe uma coisa. Falei baixinho. Fui salvo. No instante, o queixo dela endureceu. Ela olhou fixamente para mim e falou decidida. Salvo do quê? Confie em mim, respondi. Você vai compreender. Na manhã de sexta-feira e durante o dia inteiro, na escola, no quiosque, em todo lugar que ia, um quadro surgia diante de mim. Eu me via pregando. Era inconcebível, mas não conseguia mudar a imagem. Eis-me ali, usando o terno com o cabelo cortado e bem penteado, pregando sobre uma tempestade. Aquele dia, encontrei Bob, meu amigo, estranho, que havia certa vez enchido as paredes do quiosque com trechos da Bíblia. Contei resumidamente a ele o que acontecerá naquela semana e disse-lhe que até me vira pregando. Bob, disse eu. O dia inteiro foi assim. Não consigo tirar da minha cabeça esse quadro de minha pregação em enormes campanhas ao ar livre, em estádios, em igrejas e salões de concerto. Começando a gaguejar, eu disse a ele. Posso ouvir pessoas até onde o olhar alcança? Será que estou perdendo a razão? O que você acha que isso significa? Só pode ser uma coisa, respondeu ele. Deus está preparando você para um grande ministério. Acho maravilhoso. Lançando fora. Não tive em casa esse tipo de estímulo. É claro que não podia contar a eles o que o senhor estava fazendo. A situação era péssima. Humilhação e vergonha. Minha família inteira começou a me provocar e ridicularizar. Foi horrível. Eu esperava isso de meu pai, mas não de minha mãe. Enquanto eu estava crescendo, elas sempre me mostraram muita afeição. Assim como meus irmãos e irmãs. Mas eles agora me tratavam com desprezo, como se fosse um intruso que não pertencia à família. Tradição. Diz a música em um violinista no telhado. Se um oriental quebra a tradição, ele comece um pecado imperdoável. Duvido que o acidental jamais venha a entender a gravidade dessa atitude. Ela traz humilhação sobre a família. E isso não pode ser perdoado. Todos em casa me disseram, Beni, você está desgraçando o nome da família. Suplicaram para que não desonrassem a sua reputação. Meu pai tinha sido prefeito e lembrou-me disso. O nome da família estava em jogo. Peço que me compreenda quando digo que os gregos ortodoxos e os que pertencem a outras ordens superiores da igreja oriental são talvez as pessoas mais difíceis de se levar a um cristianismo pessoal. Quando me tornei um cristão nascido de novo, isso de fato os envergonhou. Por quê? Por acreditarem que eles são os cristãos verdadeiros. E possuem documentos históricos para prová-los. São cristãos há mais tempo do que ninguém. Mas este é o problema e fui criado com ele. A sua fé é longa na forma, ritual e dogma, mas curta na unção de Deus. Falta-lhes poder. Como resultado, não tenho virtualmente compreensão do que significa ouvir o Senhor ou ser guiado pelo Espírito. Tornou-se óbvio que, para permanecer em minha casa, eu teria que calar-me a respeito de Cristo. Nada, entretanto, poderia diminuir as chamas de minha fé recém-encontrada, ou era como uma brasa ardente que não deixava de queimar. Eu abria a minha enorme Bíblia logo de manhã. O Espírito Santo continuava a revelar a palavra, mas isso não bastava. Toda noite em que podia escapar de casa, ia para um culto da igreja, uma reunião de jovens ou de oração. Nas noites de quinta-feira, voltava as catacumbas. Jamais poderei apagar da memória o dia em que mencionei Jesus em nossa casa. Meu pai se aproximou de mim e esbofeteou-me. Senti a dor. Não eram as pedras de Jerusalém desta vez, mas um tipo diferente de sofrimento. A dor que senti era pela minha família. Eu os amava tanto e queria mais que tudo a sua salvação. A culpa foi realmente minha. Meu pai tinha avisado. Se mencionar outra vez o nome de Jesus, desejará não tê-lo feito. Ele rosnou com ódio ao ameaçar por-me fora de casa. Comecei a falar com minha irmãzinha, Mary, sobre o Senhor. Meu pai descobriu e seu ódio ferveu novamente. Ele me proibiu de falar com ela sobre coisas espirituais. Hora do psiquiatra. Até meus irmãos me perseguiam. Eles me chamavam de todo nome que podiam pensar e até alguns mais vulgares. E isso por muito tempo. Eu orava em meu quarto. Senhor, será que não vão parar? Será que vão te conhecer um dia? As coisas chegaram a um ponto que eu não podia conversar com nenhum membro da minha família. Não precisei procurar a definição de ostracismo. Eles fizeram minha avó voar de Israel só para me dizer que estava louco. Você é um embaraço para o nome da família, disse ela. Não compreende a vergonha que está causando? Meu pai marcou uma consulta no psiquiatra. Papai evidentemente achava que eu tinha perdido a razão. E qual foi a conclusão do médico? Seu filho talvez esteja atravessando uma espécie de fase. Ele vai sair dela. Seu método seguinte foi arranjar-me um emprego que me ocupasse a ponto de não ter tempo para aquele Jesus. Ele procurou um de seus amigos dizendo gostaria que oferecesse um emprego a meu filho Benny. Papai me levou até o escritório dele e esperou no carro enquanto eu entrava. O homem era um dos mais rudes, grosseiros, mesquinhos que eu já encontrara. Claro que não podia trabalhar para alguém assim. Voltei para o carro e disse Papai, eu não conseguiria trabalhar com um chefe desse. Tive pena de meu pai naquele dia. Ele estava no fim dos seus recursos. Ele me disse Benny, o que quer que faça por você? Pode dizer? Farei tudo o que pedi. Basta que abandone esse seu Jesus. Papai, respondi Você pode pedir o que quiser mas eu prefiro morrer a desistir do que encontrei. Foi uma cena deprimente. Ele se transformou de um pai amigo em um estranho sarcástico. Tudo que tinha a oferecer era outra torrente de ódio novas acusações verbais. Durante um ano, quase dois meu pai e eu quase não nos comunicamos. Ele não olhava para mim na mesa do jantar. Eu era completamente ignorado. Tornou-se finalmente insuportável até sentar-me e assistir ao noticiário com minha família. O que me restava então permanecia no quarto. Mas em retrospecto posso ver o que o Senhor sabia exatamente o que estava fazendo. Passei centenas de horas, milhares, a sós com Deus. Minha Bíblia estava sempre aberta. Eu olhava, eu estudava, eu adorava. Eu me banqueteava com uma naça celestial que iria me sustentar nos anos subsequentes. Devo obedecer ao Senhor. Minha ida à igreja era um problema gigantesco, como desejava fazê-lo, mas meu pai tinha dito absolutamente não, repetidas vezes. De fato, essas foram praticamente as únicas conversas que tivemos. Brigas por causa da casa do Senhor. Os orientais consideram a desobediência aos pais inconcebível, mas agora eu tinha quase 21 anos e me lembro vivamente da noite em que tomei coragem para dizer a meu pai posso obedecê-lo em qualquer coisa, mas na questão de ir à igreja não vou obedecer. Devo obedecer ao Senhor. Ele ficou estupefato. Parecia que alguém deram um tiro nele e pareceu ficar ainda mais indignado. Por respeito, fiz o possível para ser obediente. Eu perguntava, posso ir à reunião esta noite? Ele respondia, não, e eu ia para o quarto orar. Por favor, Senhor, faça meu pai mudar de ideia. Eu descia então novamente e perguntava, posso ir? Não. Resmungava ele e eu voltava ao quarto. Aos poucos ele começou a ceder. Ele sabia que era uma batalha perdida. As catacumbas alugaram um outro prédio para os cultos de domingo e pude comparecer. Os estudos bíblicos eram feitos nas terças e sextas-feiras. E havia um encontro de jovens nas noites de sábado. Essas reuniões constituíam toda a minha vida. Nos dois anos após minha conversão, meu crescimento espiritual foi como o de um foguete entrando em órbita. Em fins de 1973, Mervi e Merla começaram a convidar-me para juntar-me a eles na plataforma para ajudar na liderança do culto e dos cânticos. Mas eu não tinha condições de falar em público. Jim, o pastor metodista livre, cheio do espírito, me vira naquele local e um dia ele parou no quiosque, na Alameda, só para falar nas coisas do Senhor. Foi nessa ocasião que me convidou para acompanhá-la à reunião da Srta. Kielma em Pittsburgh. Mas meu encontro pessoal com o Espírito Santo, depois daquela reunião, foi assombroso. Mas levei alguns dias para compreender as dimensões da revelação de Deus para mim. Mais ou menos nessa época, eu mudei de emprego. Aceitei o cargo de escritório na diretoria da Escola Católica de Toroto. Estou certa de que tinham suas dúvidas sobre mim às vezes. Eu ria sozinho, só de pensar no que Deus estava fazendo em minha vida. No momento em que meu trabalho terminava, eu corria para casa, subia as escadas e começava a falar com Ele. Oh, Espírito Santo, estou tão contente por estar de volta sós contigo. Ele estava sempre comigo, é verdade. Mas meu quarto tornou-se um lugar sagrado, muito especial. Algumas vezes, quando não ia trabalhar, eu ficava em casa o dia todo em comunhão com Ele. O que eu estava fazendo? Tendo comunhão. Comunhão com o Espírito. Quando não estava no emprego ou em meu quarto, eu tentava ir à igreja, mas não contava a ninguém o que acontecia comigo. Quando saía de casa pela manhã, Ele me acompanhava. Eu sentia alguém ao meu lado. No ônibus, sentia o ímpeto de falar com Ele, mas não queria que as pessoas pensassem que era louco. Mesmo no trabalho, eu falava com Ele baixinho em certas horas. No almoço, Ele era o meu companheiro, mas dia após dia, ao chegar em casa, subia a escada aos tropeços, fechava a porta do quarto e dizia, agora estamos sozinhos. E minha jornada espiritual continuava. Um são no carro. Quero explicar que muitas vezes eu não notava a sua presença. Sabia que estava comigo, mas me acostumava tanto a Ele que não sentia mais a eletricidade daquelas ocasiões especiais. Outras pessoas, porém, a sentiam. Muitas vezes, quando meus amigos vinham ver-me, eles começavam a chorar por causa da presença do Espírito Santo. Certo dia, Jim Poiter telefonou dizendo, vou buscar você para levá-lo a uma igreja metodista, onde estou cantando. Pode cantar comigo se quiser. Eu não era um verdadeiro cantor, mas o ajudava de vez em quando. Nessa tarde, a unção do Espírito me envolveu novamente. Depois ouvi Jim apertando a buzina. Quando desci correndo as escadas e fui até o carro, eu senti a presença do Senhor correndo comigo. No momento em que pulei para o assento dianteiro e fechei a porta, Jim começou a chorar. Ele cantou depois o coro, aleluia, aleluia, e voltando-se para mim, disse, bene, posso sentir o Espírito Santo neste carro. É claro que a sua presença está neste carro, respondi. Onde mais poderia estar? Isso para mim se tornara normal. Mas Jim quase não conseguia dirigir. Ele continuou a chorar diante do Senhor. Certa vez, minha mãe estava limpando o corredor enquanto eu falava no quarto com o Espírito Santo. Quando eu saí, ela quase foi derrubada. Algo a empurrou contra a parede. Eu disse, o que aconteceu, mamãe? Ela replicou, não sei, a presença do Senhor quase a fez cair. Meus irmãos irão contar sobre as vezes em que se aproximavam de mim e não sabia o que estava acontecendo, mas sentia alguma coisa extraordinária. Com o correr do tempo, perdi a vontade de sair com os jovens da igreja só para me divertir. Eu queria ficar com o Senhor, dizendo muitas vezes, Senhor, prefiro isto do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Eles podiam ter os seus jogos, suas diversões, seu futebol. Eu não precisava disso. O que eu quero, eu já tenho. Eu disse ao Senhor, O que quer que seja, não permita que vá embora. Comecei a compreender melhor o desejo de Paulo pela comunhão do Espírito. Agora, até os membros de minha família tinham começado a fazer perguntas. O Espírito do Senhor permeou de tal forma a nossa casa que meus irmãos e irmãs começaram a demonstrar sede espiritual. Um a um, eles me procuravam para fazer indagações. Eles diziam, Beni, tenho observado você. Esse Jesus é real, não é? Minha irmã, Mary, entregou seu coração ao Senhor. E em poucos meses, meu irmãozinho, Sammy, foi salvo. Depois veio o Willi. Tudo o que podia fazer era gritar, Aleluia! Estava acontecendo. E eu nem sequer começara a pregar. A essa altura, meu pai estava praticamente insano. Estaria perdendo a família inteira para Jesus? Ele não sabia como enfrentar a situação. Mas não havia dúvidas de que minha mãe e meu pai podiam ver a transformação que já ocorreu em mim em dois de meus irmãos e em Mary. Quando dei minha vida ao Senhor, tive alguns encontros maravilhosos com Ele. Mas eles nada significavam em comparação o meu andar diário com o Espírito Santo. O Senhor visitava agora realmente o meu quarto. A glória enchia aquele lugar. Alguns dias eu ficava de joelhos adorando ao Senhor durante oito, nove ou dez horas seguidas. O ano de 1974 derramou um fluxo sem fim do poder de Deus em minha vida. Bastava eu dizer, bom dia, Espírito Santo, e tudo recomeçava. A glória do Senhor permaneceu comigo. Certo dia, no mês de abril, eu pensei, deve haver uma razão para isso. Perguntei então, Senhor, por que está fazendo tanto por mim? Eu sabia que Deus não proporciona piqueniques espirituais para as pessoas para sempre. Comecei então a orar, e foi isto que Deus me revelou. Vi alguém de pé à minha frente. As chamas o rodeavam completamente, e ele se movia sem qualquer controle. Seus pés não tocavam o solo. A boca desse se abria e fechava, a semelhança do que a palavra descreve como rangir de dentes. Nesse momento o Senhor falou comigo em voz audível, dizendo, pregue o Evangelho. Minha resposta foi naturalmente, mas, Senhor, não sei falar. Duas noites mais tarde o Senhor me deu um segundo sonho. Eu vi um anjo. Ele tinha uma corrente na mão, presa a uma porta que parecia encher todo o céu. Ele abriu, e lá dentro havia uma multidão incontável. Almas. Elas estavam se movendo em direção a um vale grande e profundo, e o vale era um inferno de fogo crepitante. Dava medo. Vi milhares de pessoas caindo naquele fogo. As da primeira fila tentavam lutar, mas o peso da multidão as empurrava para as chamas. O Senhor falou de novo comigo. Ele disse muito claramente, se você não pregar, todos que caírem serão sua responsabilidade. Eu soube no mesmo instante que tudo o que aconteceria em minha vida tinha um propósito, pregar o Evangelho. A comunhão continuou, a glória continuou, a presença do Senhor não foi embora, mas intensificou-se. A palavra tornou-se mais real. Minha vida de oração fortaleceu-se. Finalmente, em novembro de 1974, não pude mais evitar o assunto. Eu disse ao Senhor, pregarei o Evangelho com uma condição, o Senhor ficará comigo em cada culto. A seguir, eu fiz com que lembrasse, Senhor, Tu sabes que não posso falar. Eu me preocupava muito com a minha dificuldade em falar, e com o fato de que iria ficar embaraçado. Era impossível, porém, apagar de minha mente o quadro de um homem queimando, e as palavras do Senhor. Se você não pregar, todo aquele que caísse era a sua responsabilidade. Pensei, preciso começar a pregar, mas entregar folhetos não seria suficiente? Numa tarde, na primeira semana de dezembro, estava sentado na casa de Stan Shirley, em Osrawa, a cerca de 480 quilômetros, a leste de Toronto. Posso dizer uma coisa a vocês? Perguntei. Eu nunca tive a vontade de contar a alguém toda a história de minhas experiências, sonhos e visões, mas durante quase 3 horas, eu abri o meu coração, contando a eles coisas que só o Senhor e eu conhecíamos. Antes de terminar, Stanley me interrompeu, dizendo, Benny, você precisa ir à nossa igreja hoje e falar sobre isso. Eles tinham uma comunidade chamada Chilo, cerca de 100 pessoas na Assembleia de Deus de Trinite, em Osrawa. Gostaria que me visse. Meu cabelo chegava aos ombros e eu não tinha me vestido para ir à igreja, porque o convite fora totalmente inesperado. Mas, a 7 de dezembro de 1974, Stan me apresentou ao grupo e, pela primeira vez, mais a 7 de setembro, mais a 7 de dezembro de 1974, Stan me apresentou ao grupo e, pela primeira vez em minha vida, entrei no púlpito para pregar. No instante em que abri a boca, senti algo tocar a minha língua e libertá-la. Parecia um adormecimento e comecei a proclamar a palavra de Deus com a mais absoluta fluência. O que me surpreendeu é que Deus não me curou quando eu estava sentado no auditório. Ele não me curou quando subi para a plataforma. Ele não me curou quando entrei no púlpito. Deus realizou o milagre quando abri a boca. Quando minha língua soltou-se, eu disse é isso, a gagueira se fora, todinha, e não voltou mais. Meus pais não sabiam que eu tinha sido curado porque a comunicação em nossa casa era mínima. É claro que, em certas ocasiões, eu conseguia falar por curto espaço de tempo sem que meu problema fosse notado, antes que alguma coisa me fizera se gaguejar de novo. Mas eu sabia que estava curado e meu ministério começou a crescer rapidamente. Parecia que eu era convidado todos os dias para ministrar em uma igreja ou grupo comunitário. Eu me sentia no centro da perfeita vontade de Deus. Vou morrer. Nos cinco meses seguintes, fui um pregador sem que meus pais soubessem. Manter a situação em segredo por tanto tempo foi praticamente um milagre. Meus irmãos sabiam, mas não usavam contar a papai porque esse seria o fim de bene. No jornal Toronto Star, em abril de 1975, foi publicado um anúncio com a minha fotografia. Eu estava pregando numa pequena igreja pentecostal no lado oeste da cidade e o pastor queria atrair alguns visitantes. Funcionou. Constante e clemência viram o anúncio. Eu estava sentado na plataforma naquela noite de domingo. Levantei os olhos e não podia crer no que estava vendo. Meus pais se encaminhavam para um assento a poucas fileiras da plataforma. Pensei, chegou a hora, vou morrer. Meu bom amigo, o Jim, estava sentado na plataforma ao meu lado. Virei-me para ele e disse, ore, Jim, ore. Ele ficou pasmo quando falei da presença de meus pais. Milhares de pensamentos passaram pela minha mente, sendo este um deles. Senhor, saberei que estou realmente curado se não gaguejar esta noite. Lembrei-me de uma outra vez em que também ficara nervoso durante uma reunião e a ansiedade sempre me levava a gaguejar. Quando comecei a pregação, o poder da presença de Deus começou a fluir através de mim, mas eu não conseguia olhar na direção de meus pais. Nenhum instante sequer. Só sabia que a minha preocupação com a gagueira tinha sido desnecessária. Quando Deus me curou, a cura foi permanente. Perto do final do culto, comecei a orar pelos que precisavam de cura. Oh, como o poder de Deus encheu aquele lugar. Ao terminar a reunião, meus pais se levantaram e saíram para a porta de trás. Eu disse mais tarde a Jim, você precisa orar. Sabe que nas próximas horas vai ser decidido o meu destino. Talvez tenha que dormir hoje em sua casa. Naquela noite, fiquei rodando sem rumo pelas ruas de Toronto. Eu queria esperar pelo menos até as duas da manhã para entrar em casa, pois tinha certeza de que meus pais estariam dormindo a essa hora. Eu não queria ter de enfrentá-los.